Parece uma flor, um fruto. É quase as duas coisas. A casca com pontas e cores vivas chama a atenção, mas por dentro é ainda mais impressionante. Que cor é essa? Rosa? Vermelho? Roxo? Parece que alguém misturou uma tinta. A mistura é da natureza, que fez da pitaia esse fruto único. A pitaia não é brasileira e por isso não é comum, como muitas frutas que encontramos por aí. A origem é da América Central e foi de lá que o Sebastião trouxe as primeiras mudas para esta fazenda. A gente começou a pesquisar e nós fomos procurando alternativas, coisas novas, diferentes, diversificar um pouquinho. E nós encontramos a pitaia. A opção da pitaia foi maravilhosa, porque ela é muito rentável. Ela chega, quando está na fase adulta, agora ainda está bem nova, com dois anos. Mas quando está na fase adulta, ela chega a dar 200 frutos por pé, que chega a quase 100 quilos, na média de meio quilo cada um, com um valor muito bom. O valor dela de mercado hoje é muito bom. Varia muito de estado para estado, mas, por exemplo, São Paulo chega a ser R$ 99,00 o quilo. Um trabalho minucioso para este policial militar que nunca tinha plantado uma muda assim, que parece um cacto. Por isso, foi preciso muito, mas muito estudo. Nós procuramos vários engenheiros agrônomos. Foi todo muito estudo, muito critério, sabe que foi utilizado. Na verdade, nós procuramos muita informação das poucas pessoas que plantam aqui no Brasil. De lá para cá, surgiu o pitaial. Aqui, há 400 pés. Eles foram plantados um a um. O pneu de moto dá estrutura ao cacho. A irrigação foi adaptada. E sabe essa flor aí? É a pitaia fechada. Elas só abrem à noite. E é só longe da luz do sol que a flor é polinizada. Um trabalho de formiguinha que envolveu todos da família do Sebastião. Ela tem que ser polinizada manualmente, para que se aumente a produção. Se você optar por não polinizar manualmente, você vai ter uma produção ali, e X, um exemplo, você vai ter 20 frutos por pé, mais ou menos, porque você vai ter uma perca muito grande. Se você polinizar manualmente, você vai aumentar em 80% essa produção. Você tem que acordar à noite, toda vez à noite, a hora que a flor vai abrir, polinizar a flor, jogar um repelente de inseto para que ele não entre nessa flor, porque ele come a pitaia. A flor é muito atrativa para inseto. A colheita de pitaia acontece, geralmente, durante seis meses no ano. Começa no final do ano, mais ou menos em dezembro, e vai até maio do ano seguinte. Esse pé aqui é um pé novo, tem mais ou menos um aninho. Mas a perspectiva é que no final de 2018, quando ele estiver com dois anos, ele vai baixar lá, quase no chão, porque um pé desse rende, para vocês terem ideia, 100 quilos de pitaia. E o pitaial, que era desconhecido, já é terra em que eles pisam com intimidade. O jeito de colher requer delicadeza. Eu, bem, não aprendi assim com tanta facilidade. Esse aqui, ó, o microfone é meu instrumento de trabalho. Esse aqui é o do Sebastião, não é, ali? Eu não sei lidar muito com esse aqui, não. Mas vamos trocar. Agora você segura o meu microfone. Vamos lá. Fala pra mim, como é que tem que fazer? É só cortar bem no pé, bem próximo ao cladódio. Isso, cuidado com o espinho. Gente, eu não levo jeito desse, não. Aperta. Pode apertar. Isso. Bem no pezinho. Isso, tá bom. Isso mesmo. Pode começar a guia-pitar. Sebastião, fala a verdade. Acho que é melhor continuar fazendo a reportagem, né? Não, mas tá bom, tá bom. Pro começo tá bom, né? É, mas o cladódio, o caule, é bem firme. E até o seu João, que é tio do Sebastião, apanhou um pouquinho. Já o João Cléber Lino, nosso cinegrafista, esse leva jeito. Pode cortar. E o cesto que a dona Marli carrega em pouco tempo já fica cheio do fruto. Essa rotina, do plantio à colheita, foi uma cura para ela. A senhora carrega com tanto carinho, parece que tá carregando um neném. Ah, essas aqui eu vou te falar, é meus neném, viu? Da roça para dentro da morada, a pitaia toma conta, colorindo a mesa, os pratos, com duas cores diferentes. É a cor forte que tinge os dedos, a boca. É a cor viva da natureza, que está no suco e no pudim. E se tem receita, a gente também quer aprender. Essa receita é o seguinte, é a receita do pudim frio, que é o pudim de Maria Mole. Que é duas caixinhas de Maria Mole, né? Dissolvida em uma chávena de água e batido com uma caixinha de creme de leite e uma de leite condensado. Então fica bem docinho. Bem docinho. E eu acrescentei meia pitaia grande no pudim. A senhora bate tudo aquilo junto? Tudo junto, tudo junto. E fica essa cor bonita. E a geleia vem para cobrir, para dar esse toque. Como é que a senhora faz? É ao invés da calda, que todo pudim tem calda, né? Aí ao invés da calda eu fiz, desenvolvi uma geleia da pitaia. É só a pitaia com açúcar até apurar? Só a pitaia com açúcar, a geleia. É um copo de pitaia amassadinha, né? Para não quebrar a semente. E um copo de açúcar. Que legal. Você leva no fogo até dar a consistência de geleia. E a família gosta? Ama. É uma receita que todo mundo briga para comer? Todo mundo. Nós vamos provar daqui a pouquinho para saber se está gostosa. Bonita está? Com certeza. É de comer com os olhos. Muito obrigada, dona Marli. É, definir essa cor é mesmo difícil. É a cor de pitaia, pronto, único, como o sentimento de quem trabalha com ela. E aprendeu no novo trabalho a admirar o que a natureza dá. Essa profissão de policial militar é muito estressante. E o que acontece é que isso foi um refúgio para mim. Eu venho para cá, para o campo, eu fico observando essas plantas. Eu aprendi a amar, admirar e gostar da pitaia. Não só pelo ganho que ela vai me dar, lógico, pelo lucro, né? Mas é pela beleza, pelo local que eu estou trabalhando, pela diversidade, o que eu estou diversificando da minha vida. Porque eu não consigo mais viver nessa rotina louca da cidade. Eu estou vindo para o campo, a verdade é essa.